Salve, salve, família! RQ, esqueci desse vídeo não, agora que eles ficam naquelas crocantes pra aquela reação, tá ligado? Não, toma aí de volta, ó. Medo demais, papai. Vambora, chama a vinheta. Antes do play, tá ligado como é que é o esquema? Deixa o like, se inscreve se não for inscrito, me segue na descrição, só que eu vou te apresentar na tela do seu YouTube de cada dia, eu vou porra do badal do YouTube que tá tirando. Seja um meio de... Não tem nada não. Seja um meio de respeito, todo mundo é igual, tá ligado? Ajuda pra vocês, se eu tiver precisando do mesmo possível. Se quiser que vocês façam o seu reacete no seu som, chama na DM que a gente desenrola da melhor forma, valeu? E é isso, tá ligado? E vambora, let's go, let's get it, papai. Pera aí, porra, não esquece da... Preciosa. Nossa, repeti horrívelmente. Colônia e barro, com certeza, como sempre. Violino? Twist, twist. Caralho, mas gosta de segurança. É, tá ligado? Mano. Ok. 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 Caralho É essa aí Beatezinho é maneiro Beatezinho é maneiro É uma voz meio baixa Tá ligado? Olha a mesa Olha a mesa Vivendo o conteúdo adulto Vai ser menor Deve ser criança Mais suave né mano Fala o que quiser né Essa viradinha do beat ali maneirinha Não sei se vídeo é De algum produtor daqui Você é de internet Gente Veio 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 Beleza, beleza, espira no arsenal Não esqueci minha pau Pode dar uma porra, mas não tem um arsenal em casa Ou na boca de fumo né, sei lá onde Ah, da hora mano, da hora Não curti tanto assim não, o flow, acho que podia ter mais desenvoltura ali Achei a voz meio baixa, mas assim, beatzinho tá maneiro, pegadinha do flow Até que tá legalzinho, tá ligado? Meio que dá uma puxada Eu senti que tava meio morto, tá ligado? Na hora que um amigo cantou, mas sei lá né Pode ser que o cara queria essa estética mesmo Aí eu não posso mais dizer Não vai de mim, essa é a minha opinião Certo família? Comenta o que vocês acharam Deixa o like, se inscreve se não for inscrito, tá ligado? Seja humilde, se cuida na moral aí Comenta pra caramba Se puder ir lá no link do amigo Se tu curtiu o som, deixa um comentário lá Vai fortalecer grandão, certo? E é isso, até a próxima Tchau 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 Tchau